O processo é o nosso produto A polícia abençoe o uso do megaphone Então, lembrem-se de amplificar nossas nossas vozes Olá, meu nome é Eloisa Medeiros Eu faço parte do Rua Sou a criadora do coletivo chamado Rua E esse evento veio de uma conversa entre duas amigas, chamamos a terceira Somos na verdade pessoas da sociedade civil, mas ao mesmo tempo a gente também representa alguns coletivos da cidade E a gente está muito engajada nesses movimentos, que eu acho que é a ressignificação dos espaços públicos De uma forma lúdica, de uma forma bacana, de aproveitar a cidade Sou a Bibi, eu trabalho com cinema, sou diretora Eu faço parte do rua, mas eu também faço parte de todos os movimentos que são abertos Então eu gosto muito do Voto Como Vamos e eu me sinto parte, eu gosto muito do Cheat the Cheat e eu me sinto parte E é meio que essa ideia do evento, ele não ter um movimento Tem pessoas dentro de movimentos que fizeram ele acontecer, mas ele não é de nenhum movimento Quem sabe a gente não faz aqui, vai ter um lançamento mundial do filme Ocupar e Love Que foi todo um filme feito por Crown Founding E mais de 80 cidades do mundo vão estar passando ao mesmo tempo, vai ser muito bacana E tem essa linguagem que a gente tem também, que é a de ocupação pacífica De uma relação de afeto mais bacana entre as pessoas, as pessoas com a cidade, enfim Um pouco além da ocupação, acho que ocupação é um termo que a gente está usando muito Porque vem do inglês e tal, mas eu acho que a ideia é de pertencimento mesmo, né? Da galera se sentir pertencente à sua cidade e capaz de fazer algo por ela Eu acho que vem daí essa ideia de responsabilidade, de carinho com as coisas Do pessoal ir pra rua porque se sente pertencendo aos ônibus, se sente pertencendo à praça Porque o filme fala, relata desses movimentos, então o Ocupar e Wall Street, a Primavera Árabe, né? Então o diretor ele fala, eu não vi ainda o filme, tô super ansiosa pra ver Mas ele fala assim, quem sabe não é uma grande primavera global, né? Quem sabe a gente não tá num despertar aí, bacana E a pergunta dele é, será que isso que a gente tá vivendo pode ser considerado uma história de amor Nascendo entre as pessoas e o mundo? E eu acredito nisso, né? Eu acredito um pouco no filme, eu acho que é um despertar coletivo mesmo Das pessoas buscando uma forma mais humana de relação Porque a gente trabalhou em rede, né? Eu acho que isso que é o mais bonito Todas as legendas foram feitas com pessoas que não se conhecem Que foi uma inteligência em rede através do Facebook Então teve gente que fez isso em São Paulo Teve gente que fez isso no Maranhão Que teve a técnica de colocar as legendas dentro do filme O próprio diretor ficou muito surpreso Então tudo isso, assim, essa relação também através da internet Como um instrumento, né? De uma mobilização social por um despertar, assim, eu acho que de um novo mundo O filme traz uma coisa do mundo Que é um menino que botou fogo em si mesmo na Tunísia Que foi o primeiro dos movimentos coletivos Ele estava muito desesperado e o ato de desespero dele foi atear fogo em si mesmo E isso trouxe um movimento na Tunísia Que se expandiu para o Egito, que foi para a Espanha Daí depois se expandiu e tomou uma proporção gigantesca com o Occupy Wall Street Aqui a gente pode citar algumas coisas A Redenção Iluminada, eu acho que foi um marco muito grande em Porto Alegre E aqui, eu acho que, assim, me emociona muito Eu sempre digo, aí dá mó trabalhão A gente não ganha dinheiro com isso Mas essas borboletas na barriga, assim, eu acho que dão todo sentido, assim Quando a gente vê o pessoal chegando de bicicleta Essa paz, esse clima tranquilo Que também é tão... dialoga, né? Com tantas manifestações que tiveram Acho que o que está se pedindo é democracia do grego No sentido de participação na vida política E a vida política é a vida, não tem separação Então, nesse sentido, sim, eu acho que as pessoas estão na rua pedindo isso Mas eu gosto de olhar pelo lado mais humano Que é o de que as pessoas estão na rua pedindo convívio E democracia é convívio, não é nada mais que isso Obrigado 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 Obrigado